Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani e hoje é dia 24 de agosto de 2023 e este é nosso episódio número 1040. Hoje eu vou revisitar a UPS, que é uma empresa negociada no Brasil através de BDRs, Brazilian Depository Receipts, ou seja, uma empresa estrangeira que pode ser comprada fracionalmente no Brasil, na Bolsa Brasileira. A UPS é uma espécie de um sistema de logística, de correios, concorrente, por exemplo, da FedEx. Eu morei nos Estados Unidos cinco anos, quase, e no Brasil a gente não ouve tanto falar assim na UPS, mas nos Estados Unidos é bem... Já faz tempo que eu morei lá, faz tempo que eu não vou lá, mas na época com certeza era bem presente, era tão relevante quanto a FedEx, que é mais famosa. Eu já até anotei números aqui e eu... Bom, é aquela pergunta de sempre, quando eu revisito uma empresa, por que que eu investi ou por que que eu não investi, né? E dou uma olhada de novo, assim, tento pensar como se fosse assim do zero, olhar com um olhar fresco, né? Neste caso aqui da UPS, tem algumas coisas que, digamos, me fazem pensar que não era uma melhor ideia de investimento mesmo. Então, assim, a dívida é seu patrimônio 1.54, relativamente alta, passeio seu patrimônio 3.86, relativamente alto. Dá pra pensar, ah, mas será que eu peço em tanto? Precisa ter tanto patrimônio assim pra operar, né? Não sei, tá? Mas, assim, já não é muito bom. É... Um outro ângulo que, ainda que bem superficial também, quer dizer, esse é por outro lado, né? É... Que seria, assim, talvez favorável, né? Porque tem essa dívida aqui de 22 bilhões, que é alta. Perdão. E só no ano de 2021 ela lucrou 13 bilhões, né? Então, se pensasse assim, a gente concluiria, olha, em dois aninhos ela zeraria essa dívida se quisesse. Porém, os outros anos aqui são diferentes, são menos, né? Então, se vou tomar a média aqui, não era uma dívida com cara de muito fácil de pagar. Mas, finalmente, assim, digamos, o golpe de misericórdia já é o preço mesmo, né? 138... 139 bilhões milhões de dólares, por uma empresa que tem um patrimônio de 14, que lucrou aqui 1, 4, 12, né? Simplesmente não pareceu assim um preço muito bom. Isso tudo muito superficialmente, tá? É... Sem olhar 10 anos aqui, não dá pra investir, né? É... Na minha, né? Na minha opinião, é claro. Não tô dizendo que eu sou a verdade absoluta, mas, enfim. Hoje é a hora, uma oportunidade aqui da gente pegar os números de 2022, pelo menos. United Parcel Service. Eu tava tentando lembrar. É esse símbolo aqui. No Brasil tem, né? Eu acho. Então, a gente vai pro 10K, né? O formulário 10K, que é o formulário anual. É... Aí eu sempre procuro aqui... Financial Statements and Supplementary Data, que aí vai levar pro... Pra isso aqui. Então, a gente começa olhando aqui o patrimônio. 19 bilhões, 803 milhões. Então, sobe bastante aqui. Ano a ano. Passivo. Tá. Tá. eu tô assim tentando entender tá bem confuso isso aqui tá meio poluído aqui com os detalhes assim é qual a maneira mais prática de fazer de conta porque ele não tem que passar o de longo prazo sabe vou fazer o seguinte eu sou mais aqui ó então os passivos correntes com esse esse total aqui de não correção nesse caso a 18 bilhões 140 mais aluguéis e dívidas e financiamento 321 mais 3238 aqui de operating leases 4 bilhões 807 de obrigações benefícios é imposto diferido de ferida e outros passivos não correntes não vai dar 51 bilhões 321 se está correto caiu aqui então essa relação passivo patrimônio é foi por um lado a princípio bom né menor a relação passivo patrimônio a dívida então 2 bilhões 341 que a parte de curto prazo da dívida e mais 17 bilhões 321 parte de longo prazo 19 662 parece que a dívida também caiu aqui e esses números vão ter melhorado aqui ó e aí a dívida a dívida do seu patrimônio fica abaixo de de 1 e o passeio seu patrimônio 2.59 né dívida bruta tá tem bastante gente que se sente até confortável com esse número aqui eu prefiro 0.5 tá uma maior margem de segurança e menos dúvida assim sabe tipo espera mais um portfólio mais concentrado é porém com menos chance de de um revés aí por causa de dívida né não que eu fique cegamente né porque o mais importante a a meu ver é a capacidade demonstrada ou esperada de gerar resultados para cobrir essa dívida mais do que o patrimônio patrimônio é tem o cálculo dele é muito subjetivo né tem muitas questões né de quanto vale quanto vale uma terreno então a liquidez corrente e atividade corrente 22 bilhões 217 a gente divide isso pelo passivo corrente 18 bilhões 140 então 1.22 cai aqui e ainda acima de 1 e abaixo de 1.5 vejamos agora receita 100 bilhões 338 não sobe um pouquinho aqui é meio que você nem se supera a inflação americana o lucro ou prejuízo mas no caso lucro 11 bilhões quinhentos e quarenta e oito então ele sustenta sim o nível próximo ao do ano anterior aqui né então você pensa olha com esses dois anos passados se eles quisessem zerar a dívida apenas um exercício aqui de imaginação na que não é necessário mas eles conseguiriam e o mero fato deles serem capazes muda tudo muda para melhor né e a fluxo de caixa livre bom então operacional que 14 bilhões 104 observem que cai um pouquinho do ano anterior porém marcadamente melhor do que 2020 e olha que 2020 já foi um ano de pandemia né em que o e-commerce né teve um vento favorável aí é bom 14 bilhões 104 menos esse investimento aqui de 7 bilhões 472 vamos de novo ver se eu acho que eu acho que eu fiz errado ele é 6 bilhões 632 então já é um número mais próximo aqui do ano de 2020 do que do ano passado bom o papel eu vou colocar a média aqui tá então já tá aí e 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 que assistir se maquete aqui não vou dizer que a empresa é mais empolgante para se investir, porém não vejo nenhum motivo para não investir também, com vários parênteses e asterisco aqui, ou seja, nem peguei 10 anos e tal, simplesmente não vejo motivo para abandonar ela como uma ideia para estudar aqui, por enquanto. Vejamos o preço dela, UPS, Market Cap e Rufainance, 144 bilhões e 300, então sobe um pouquinho aqui, se comparar com esses lucros aqui, olha, vai dar 20 vezes mais ou menos, então preço sobre lucro 20, e o preço sobre o fluxo de caixa é mais de 20 aqui, porque o fluxo de caixa livre médio é menor, aí você pode falar, mas cara, você nem colocou inflação, é, mas assim, está uma distância grande, inflação dos Estados Unidos em 4 anos não foi nada estratosférico, então assim, milp mesmo, sem olhar muito detalhado, já dá para ver que o UPS não está tão barato, né? É, essa conclusão, ela é do momento, né? O momento de hoje tem dois fatores, né? No Brasil a gente ainda vê um punhado de empresas disponíveis a múltiplos muito mais atraentes do que esse, acontece muito mais, né? Esse é um fator. Outro fator, assim, né? É o movimento das taxas de juros nos Estados Unidos, né? Ontem, se não me engano, antes, ontem, ontem, deram mais uma subidazinha na taxa de juros, né? E normalmente, quando isso acontece, isso deprime, isso baixa o preço de ações, né? Então, não é que eu estou timing the market, como eles falam, né? Não estou assim, mas assim, grosso modo, é mais possível do que não que as ações americanas fiquem baratas, né? Então, fiquem mais baratas do que hoje, não é baratas, tá? Então, é isso, assim, a gente vai estudando. Essas empresas dos Estados Unidos, já há um tempo que eu vou olhando, sabendo, assim, que não é agora, né? Mas um dia vai aparecer, né? Inevitável. Pode ser daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos, mas oportunidades aparecem, né? Maravilha, aprendemos um pouquinho mais aqui sobre a UPS. Por hora, assim, não estou com essa gana de completar 10 anos. Se você falar, olha, cara, tem coisa lá, olha lá 2017, 2016, me avisa aí no comentário, que eu faço com prazer. E, se não, próximo episódio, outra empresa. Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau.